Hoje vocês vão ver como foi o meu primeiro dia de BGS. Além de conhecer muitos colegas, criadores de conteúdos e encontrar também com vários inscritos, deu pra testar e saber um pouco mais sobre os lançamentos de cada marca. Também aproveitei pra conversar com os representantes das mesmas pra saber um pouco mais sobre os lançamentos e quais são os planos pro futuro. Pessoal, aqui simplesmente é gigante, tá? Dá pra cansar demais, tem que me preparar. Inclusive quem quiser comprar periféricos, popfunks ou action figures, o pessoal da Odesso, que tava junto com a PCS, fez uma parceria comigo e quem falar que foi pelo canal, consegue até 15% de desconto nos produtos. Eu mesmo comprei um action figure novo pra mim, que tava valendo muito a pena. E é isso, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Vamos lá! E estamos em São Paulo, não estou sozinho, cadê? Breno tá aqui, do canal Hightech, e estamos indo pra BGS. Bora BGS! Só falar um negócio pra vocês, eu não consegui gravar o vlog vindo pra cá, porque eu simplesmente estava morto. Vocês acompanharam o vlog anterior, que eu viajei pra garimpar um carro no Rio Norte de Minas, se você não viu, vou deixar o link aqui, ajuda a me mostrar um pouquinho pra vocês. E eu tava tão cansado que eu dormi no voo, dormi chegando no hotel um pouquinho, e o que interessa é a BGS, então bora lá! Tem muita coisa legal pra ver hoje na BGS, eu tô muito empolgado pra chegar lá e mostrar isso tudo pra vocês. Eu espero demais que vocês gostem, tá bom? E é isso, esperar o Uber aqui. Chegamos aqui, Expo Center Norte. Vamos entrar e pegar a credencial. Né não? Onde que é? Não é aqui. Estamos sabendo legal. Estamos sabendo legal, erramos o caminho da BGS. E é isso, esqueci meu óculos e erramos. Não é aqui que entra, vamos andar um pouquinho. Eu trouxe óculos escuros e falei assim, tá chovendo? Não vou usar meu óculos escuro, não. De fato, o dia tava feião. Olha agora. Lindo. Mas bora. Agora com a devida credencial, bora entrar no evento. Bora lá. E entramos na BGS, pessoal. Pouco pequeno. É uma lojinha, BGS Store. Vai vender algumas coisinhas da BGS. Lojinha da Vivo. Vou aqui reclamar que meu 4G não tava funcionando. Flexformer, de cadeira, Intel. Aqui é a estande da Acer, olha só. O tamanho do estande da Acer também. Ah, aqui é o da Intel e Acer. Aqui atrás é o estande do Playstation. Não sei se o vídeo vai dar pra ver, mas se você não tem a noção como é gigante isso daqui. Não, a brincadeira não tá lá. Não é simplesmente animal. Bora conhecer, mas não. Tem no Traders, que dá... Esqueci como que chama a mulher Eloy do Horizon Zero Dawn. Ah, sim. Esse joguinho foi uma febre em 2020, né, velho? E ainda é uma febre. Olha o estande da Tik Tok, meu filho. Curoso. Olha, tem um pessoal aqui jogando fliperama. Mas esse daqui é o joguinho de fliperama. Metal Slug. Da hora, né, moleque? Esse é o joguinho, cara. Maravilhoso, hein? Tamo junto, irmão. Valeu. Ô, eu fiz você morrer, velho. Ó, o chefão, aí, o chefão, aí, o chefão. Aí, ó, valeu. Legal essa área aqui, cheia de fliperama, velho. Ó que mais essa camisa, Hyper Gamer. Moda Gamer licenciada Playstation. Ó que legal, velho. Ai, sem sair da loja, vem conhecer. Tô conhecendo, tô fazendo vlogzinho também. Ó, essa daqui é legal. Essa daqui é legal. Ó, caramba, que massa, ó. Não, amanhã, com certeza. Essas coisas eu sempre deixo pra levar no último dia que eu tô aqui, se não eu empolgo. Olha que legal, cara. Que boa, né? É legal, é legal, é legal. É legal, é legal, é legal, é legal. Vem tirando foto e ser novo pra mim. E aqui, pessoal, temos um gigantesco também stand da LG, com a linha Ultra Gear deles. Olha que massa. Stand da OOC, pessoal, ó. Vamos ver o que eles têm de máquina aqui. Aí, Ju, Cessizinho, enrolando, solto, ó. Caramba, velho. É forte design, velho. Eu vi o PD, eu falei, olha assim, vai na psíquica. Que doido, velho. E é metal, olha só. Legal, velho. Bonito esse monitor, hein? Esse monitor é bonito. Stand da Logitech, pessoal. 500 metros quadrados de stand. Isso tudo aqui atrás é a Logitech. Cara, quando eu comecei no YouTube, eu sempre quis um da blue, só que era esse aqui, ó. Só que ele era branquinho. Já tive o... Já teve. Como chama, velho? É, os no boys. Também é. Sempre fui doido pra ter, só que era muito caro. Muito caro. O branco é um nome diferente, no finalzinho. É, eu vi os youtubers gringos tudo com isso, eu falei, cara, tem que ter isso pra ter um conteúdo legal, né? Mas o microfone é bom, velho. Não vai mesmo, velho. Não tá caro, não. É USB, ele? Ou ele é... É USB. É USB. É USB. Pro microfone top desse, não tá caro, não. Vai becando pra streamer, ó. Melhor que microfone headset, ele é com certeza, né? Com certeza. Que isso. Nossa, que doido. Ah, aqui é só o mousepad. Esse aqui é o powerplay, velho. Ah, tem um negocinho que você coloca embaixo do mouse sem fio. Fica carregando pelo mousepad, velho. Mas... Mas será que é bom pra jogar? Muito bem. Esses mouse sem fio... Não, eu tô falando, será que o mousepad não agarra jogando, não? Tem que ver, tem que ver. Mas, pô, que doido, legal. Tem que ser bom. É, tem que ser bom. Tem que ser bom. Cara, gostei desse daqui, ó. Nossa, bem, que... Coloque aqui. É o G Pro, né, mano? Esse é o G Pro? É sem fio, né? Se tivesse no Counter Strike, eu levava. Se tivesse no Babazinho, eu levava, hein? Valorante, né? Tchau, e quanto que é? Esse aqui, né? Será que é só um headset? É, mas pode ser um headset. Bonito, pô. Bonito. Mas muito bonito, né? Nossa, branquinha, tensão também, ó. Ah, branquinha é muito legal. O legal dessas feiras é que, além de a gente encontrar muita gente e conhecer muita coisa nova, dá pra fazer muito contato. Então, conversar com as marcas, mostrar o canal, que é o que eu tô querendo fazer também. Porque tem muita marca que não me respondia no Instagram. E agora eu tô pessoalmente começando e mostrando o meu trabalho. Espero que dê algumas pra ser isso. E é isso. Pessoal, aqui no stand da Redragon, eles tão trazendo um volante que é lançamento e é feito pela Fanatec. Quem gosta de jogos corridos, simulador, sabe que é um volante profissional, caríssimo. Olha só que massa. Eles montaram o simulador aqui numa carcaça de um Porsche e tá lá dentro, olha só. Olha o rapaz jogando ali. Olha o tamanho disso, cara. Porque funciona o teclado mesmo? Tem vídeo do pessoal do canal. Tá brincando com a gente. Você fala o mano da barriga. É 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 o mano da barriga. Olha o tamanho do teclado, cara. E RGB, hein? E RGB. Tá brincando. Tá brincando. Pessoal, tô aqui no stand da Odessa. Tem muitos produtos, inclusive da PCS. E o seguinte, quem vier aqui falar que veio pelo canal, só falar, ó, vem pro canal do Gabriel de Pinho, ganha 15% de desconto em qualquer produto. Tava conversando com o Vinicius, mas ele falou que eu posso fazer isso. Então, 15% de desconto. E o seguinte... Eu já falei com ele, a estátua da Yenne, do Witcher, que eu quero levar. Porque eu tenho a do Gerard, eu tenho a da Síria, que vai faltar a da Yenne. Tem muita coisa, olha. Pop Fum, Pop. Os X-Men Figures, eu vou mostrar um pouquinho pra vocês. Pessoal, aqui simplesmente é gigante, tá? Dá pra cansar demais, tem que vir preparado. A gente parou pra fazer um lanche, já fizemos um lanche. Agora eu quero ir lá no stand da Lenovo, conhecer as novas máquinas que eles trouxeram aqui pra BGS. Bora lá. Pessoal, acabei de sair aqui do stand da Lenovo. Eu e o Breno aqui, eles estão com o novo Legion 5i, de décima segunda geração. Eu vou pegar o de décima primeira pra testar e depois comparar com o de décima segunda, pra ver se o upgrade vale muito a pena. O TRT-60 e tudo mais. E estou bem empolgado pra testar essas máquinas, você sabe que o meu computador principal é o Lenovo, e eu gosto muito. Bora ver mais do evento aí. E acabamos de chegar no hotel. São meia-noite, a gente já saiu com o pessoal que tomou uma cerveja. E aí, Breno, gostou do primeiro dia? Ó, gostei demais, mas estou moído, viu? Nossa, eu não estou aguentando. Mas foi massa. Pessoal, não estou aguentando, mas o microfone está desligado, por isso que o pessoal está ruim, eu perdi o fiozinho dele. Mas é isso, esse foi o primeiro dia de BGS, e amanhã tem mais. E amanhã tem mais.